Oi meus cozinhos bonitinhos, então gente, eu tive que, tipo, eu já tava gravando esse vídeo, só que eu tive que refazer porque eu esqueci de ativar o mouse, senão não dá pra ver. Então, todos esses arquivos que eu vou estar usando, tipo o AE, o Yandere, as duas versões, vou tá tudo na descrição. Por que que vocês vão baixar duas versões? Porque uma é pra você pegar a animação, tipo essa aqui de 2016 eu vou usar pra pegar a animação, e de 2015 é que eu vou usar pra pôr a animação. Então, tipo assim, vamos lá, primeiro a gente vai nesse UAE, aí a gente vai, vai tá tudo na descrição, vocês vão abrir aqui, ó, Open, e aí vocês vão lá na pasta do seu Yandere, né, tipo, na Yandere versão antiga. Aí a gente vai escolher aqui o A78, que ele é o que tem as animações dentro, porque se você escolher o, vai ter só textura e tal, 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 mas esse é o que tem as animações, tá bom? Então, o A78, o A78 e o A73, só que o A73 só tem a da Yandere. Aí você vai escolher a animação que você vai pegar, tipo, eu vou pegar aqui a da, a da, a da, eu ia falar Cocô, não, da onde que saiu Cocô, Misericó? Vou pegar a da Tissandri, né, que é da Osana, gente, eu sempre confundo Tissandri com Osana, porque Tissandri é quase a Osana, só que não é. Não deu pra entender. Ok. Agora vocês, eu não sei nem porque eu saí do aplicativo, vou precisar usar ele. Aí vocês vão abrir de novo, porque senão não vai sair a file, e aí vocês vão pegar a outra versão, né, de 2015, e vão abrir o Xaradest 3, tá? Esse Xaradest aqui. Vixe, não é ele não, porque não tem as animações. Vixe, então é outro, não é possível. Vamos tentar descobrir. Tentando descobrir qual é o A7C. Eu também acho que não seja esse, mas é ok, né, a vida. Vamos procurar, procurando o que você acha. Ele não vai estar aqui dentro, não, eu tenho certeza, eu tenho com a certeza que não vai estar aqui dentro. Ou vai ser o Xara, eu acho que é esse sim, que ele tem as animações aí. Tá, Scary the Idol, nananã, eu quero, eu quero a animação da, gente, eu quero a animação da Yano, e agora? Gente, onde é que eu vou achar essa animação? E agora? Será que ela tá em outro? Será que ela tá, tipo, no... Pensando no nome aqui, gente, socorro. Então, gente, eu vou tentar achar aqui, eu já volto. Então, gente, eu vou ter que fazer ela numa versão mesmo, porque a animação simplesmente não existe, ela é um fantasma, mas é ok. Aí, tipo assim, vamos supor que você achou a versão que tenha animação Idle Short. No caso, sempre quando você tem um mod, alguma coisa assim, o Yandere Simulator versão antiga, só funciona na versão de 2016, por quê? Também não sei. As animações da Yano, sempre ficam no Shady the Sets 3. Shady the Sets 3. Por quê? Porque aqui são as animações, as coisinhas da Yano, tá vendo? A gente pode ver aqui, tipo assim, tem bastante coisa. Aqui, ó, tá vendo? Idle Short. Clica com o botão direito, em vez de você ir em Export, tá? Porque Export, ele vai exportar. Você vai em Import. Import e bota... Não, primeiro você vai fazer isso aqui, ó. Eu quero mudar a animação da Osana também, então, tipo assim, eu vou clicar em Export. Vou pôr a animação aqui, agora eu vou dar um Import. E vou botar a animação da... Da Kunajime. Eu falo Kunajime. Aí tu dá um Save As, clica em Salvar, clica em Sim aqui, aí vocês fecham, tá? Depois é só vocês indo em Andere Simulator, que vocês vão ver. Antes, eu vou trocar a animação da Kunajime também, peraí. Eu acho que não vai dar tempo de fazer o... Eu ia fazer o tutorial do Launcher de Minecraft aqui nesse vídeo, mas eu acho que não vai dar tempo. Então eu vou ter que fazer em outro vídeo, mas tá. Vamos procurar as animações da Kunajime. Tá aqui, ó. Clica em Import. Aí a gente dá um Idly Shop. Salva como... Blá, blá, blá. Ok. Vou só excluir esses negocinhos aqui, que eles não servem mais pra bosta nenhuma. Aí pronto. Vocês podem mudar, tá? A animações que vocês quiserem. Eu vou tirar esse negócio aqui do Dor, porque, tipo assim, da última vez que eu deixei ele, eu perdi. Eu não sei se foi parar. Eu não lembro se eu coloquei em alguma pasta. Depois eu vou ter que procurar. Eu coloquei em alguma pasta que eu não lembro o nome. Eu não me... Não me recordo. Não me recordo. Não me recordo. Só esperando o Yandere abrir, né? Que demora uns 10... Porque essa bomba também já tá lenta. Eu preciso... Eu vou trocar de computador. Ainda bem que meu aniversário é amanhã. Então isso significa que eu vou trocar de computador. Ai, finalmente. Eu não aguento mais. Tá bom. Gente, eu vou ter que abrir na telinha pequena pra não travar tanto o jogo. Porque senão vai travar demais e vai ser ruim pra fazer o vídeo. Então, tipo assim, eu vou abrir nessa telinha aqui, tá? Desculpa a tela... Essa telinha é o vídeo. Yandere Simulator é suportado por os seguidores espontânicos. Tipo, vai ter funcionado. Aqui já vai ter a animação da Sander, ó. Amém? A animação dela... Ela com tremedeira na mão. Ela com um tique na mão. Eu vi ela com um tique na mão. Vou mostrar depois pra eles. Ou então vocês veem o vídeo. Volta no vídeo aí pra vocês verem, tá? Mas no quarto já vai estar. Tipo, ó. Que daorinha. Quarto. A gente vai ver lá na escola. Gente, eu mudei a animação da Osana. Mas eu esqueci de uma coisa. Eu não ativei a Osana. Tipo assim, como essa versão aqui é a versão de 2016. Na versão de 2016 ainda dava pra pôr Osana. É só você vir aqui no negócio e mudar esse reservado aqui por... Osana Najimi, que é o nome dela, né? Não, machi. É bosta Najimi. Eu coloquei Osana Jaime. Parece que eu tô falando da Osana Jair Mir. Jair Mir. Jair Mir. Jair Mir. Vamos reiniciar meu dia. Porque eu não ativei a Kunajin. A Kunajin. A versão é do dia 20? A versão é do dia 19 de... Eita. Olha aí que delícia. A animação bem cis. E a da Osana também mudou. Quer ver? Eu vou só esperar ela criar coragem. E... Pegar o que ela... E fazer o que ela tem que fazer. Tipo assim. Gente, eu vou tocar de computador. E esse daqui eu não sei se eu guardo. Se eu vendo pra alguém que realmente precisa. Tipo, mesmo que trave assim. Igual o idioma. Tanto de vez que eu já... Que dia que eu já... Eu ia falar reforme. Ô gente, eu não consigo falar a palavra sem bugar, minha mãe. Então, Osana. Parece que as coisas mudou. Agora parece... Agora eu sou a Tissander e você é uma Yandé. Olha aí. Tipo, ela não tem mais aquela animaçãozinha assim, ó. Ela fica só literalmente parada assim. Oi, Kupai. Kupai. Eita. Oi, ó. Oi, ó. Ai, eu esqueci de falar. Os estudantes também mudam. Então, tipo assim. Eu sou a única Tissander. E vai embora, pirô. Então é isso, guys. Gente, esse vídeo aqui vai sair. E logo após já vai ter... Ou eu vou postar os dois juntos. Tchau.